Se a Lua é muito foco e o som, essa alegreite é que é uma... Legal, a gente tá de volta, meu convidado de hoje, Marcos Nunes, esse baiano que faz música sertaneja. Cara, com a tua relação, assim, você é músico, né? A gente conversou, já tem uma carreira de envolvimento com a música, depois com a tua carreira e tal. Assim, com os músicos baianos e tal, você se sente cobrado? Poxa, eu vou ser baiano, conhece a nossa musicalidade aqui, faz um outro tipo de musicalidade. Tem esse tipo de cobrança ou não? Cara, eu não tenho, sabe por quê? Porque é o seguinte, minha banda, todo mundo é da Bahia. Entendi. Entendeu? Todo mundo é de lá. Então os caras são baianos, assim, da raiz mesmo do Axé e vieram todo mundo morar em Goiânia por causa do Ministério. Então hoje mora todo mundo lá, são quatro músicos. Principalmente a parte percussiva, todo mundo faz questão de ser, porque o nosso show, ele é muito... O groove, ele é muito da Bahia. Entendi. Entendeu? Tem essa essência muito forte, a mistura do sertanejo e o grande lance do sertanejo, que permite isso acontecer também, né, cara? A mistura, as experimentações. E eu me senti muito à vontade. E aí, eu acho que o grande diferencial, principalmente do Ao Vivo, é justamente isso. É a pegada bem baiana. Legal. Bem, assim, o groove bem baiano, assim, nessa onda. Então não existe preconceito, pelo contrário. Tem muito músico da Bahia, até do secular, que gosta da gente, que fica o tempo todo acompanhando, falando, poxa, cara, que legal, vocês estão fazendo esse trabalho aí. Maneiro. Tem esse respeito, graças a Deus. Como é que tu vê tua música, assim, Marcos? Assim, o nosso segmento, ele às vezes tem peculiaridades, a ser que a gente até estava conversando sobre isso. Do tipo, tem uma música que é do segmento gospel, mas que de repente ela tem dificuldade de entrar na igreja. O nosso público hoje, ele é tão grande, que tem uma galera que tem uma cultura musical, de ouvir canções, gospel, com letras, com conteúdo, cristão, mas que às vezes elas não estão no ambiente da congregação, da congregacionalidade, né? Institucional, da liturgia do culto e tal. Tu vê tua música na igreja? Aonde você gostaria de ver tua música? Olha, cara, eu não vou mentir pra você, não. Gostaria que minha música tocasse na igreja, mas eu acho que ela não tem esse perfil. Até mesmo pela questão de um ideal, de um chamado. Eu fui chamado pra ser um cara evangelístico, entendeu? Então, assim, o meu ministério é muito pautado no evangelismo. Então, eu não estou muito preocupado, eu não componho pra evangélico, eu faço música pra crente, eu faço música pras pessoas. E isso é uma estratégia. Talvez se eu fosse um cara mais congregacional, eu estaria, às vezes, um pouco mais na frente. Entendi. Mas eu não estou muito preocupado com isso, eu sou muito fiel a esse chamado, a esse ideal. E eu gosto de mostrar minhas músicas pras pessoas. E se o cara não for evangélico e se identificar com minha música, isso me alegra muito mais do que um cara da igreja se identificar, entendeu? É uma questão de chamado, de ideal, então eu não estou muito preocupado. Mas gostaria muito, porque é um público, poxa, tanto que consome muitos discos, que compra discos. E eu me especializei mais em show, mas eu faço muita igreja, amo fazer igreja. E todas as denominações possíveis, tanto as neopentecostais, as tradicionais, e asquelas pentecostais mais remotas e mais radicais talibãs te ir. Eu gosto de ir e adoro. Agora, o interessante, cara, é que o significado da palavra igreja é pra fora, né? Pra fora. É pra fora, eclésia significa pra fora, e às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade. Uma música que seja mais evangelística, ela tem uma certa dificuldade de fazer parte da liturgia. Engraçado, isso é um paradoxo. É, é um paradoxo. O ver de ir pra fora tá indo pra dentro das quatro paredes. E tem muita gente que não gosta, né? Eu adoro a rua, eu adoro, sabe, a cruzada, o povo, sabe? Eu amo, eu amo. Eu não tenho medo de tocar em nenhum lugar, cara. É mesmo? Já aconteceu de oportunidade de tu estar num lugar assim, tu falar, caramba, que um negócio é pressão. E aí você ser desafiado e gostar mais ainda? Já, assim, não pelo fato de gostar mais ainda, mas uma vez eu toquei, cara, na inauguração de uma loja de móveis, de um empresário amigo nosso lá da Bahia, e foi uma micareta com a banda secular puxando no trio. O trio vinha puxando com a banda de axé. Pressão. Pressão, comendo toda aquela loucura, bebida. E quando chegava na frente da loja... Ele queria que você tocava. Eu entrasse pra fazer uma coisa mais ecumênica, um culto. Entendi, entendi. Cara, nunca vi um desafio tão louco na minha vida, como aquilo ali. Porque a galera já veio na pressão, né? Na pressão, bicho. Aí, de repente, eu falei, vou levar tomate aqui, vou levar... Garrafada, latada de cerveja. Mas acabou que aí tudo deu certo. Aí eu, sabe, vim na pressão também da pegada. Depois trouxe, vou trazendo umas palavras mais estratégicas. Daqui a pouco, meu irmão, o negócio rolou. Ficou bacana e deu tudo certo. E graças a Deus saí de lá vencedor daquela época. Eu estava lendo sobre você e vi que você já tocou na Europa, já tocou em outras localidades e tal. Tu tem esse tipo de perspectiva do teu trabalho estar viajando o mundo e tal, de ser até uma coisa de ir em outras línguas e evangelizar em outras nações? Tem um chamado em relação a isso? Sim. Eu tenho um grande sonho disso. Eu tenho um projeto de gravar um disco para atingir o público mais hispano, que é um público muito grande. Não só a Espanha, mas a América Latina. E, se Deus me permitir, eu farei ainda. Eu tenho vontade de colocar algumas coisas minhas, né? Estarializar algumas coisas minhas em outras línguas. Não sei se seria o inglês, mas pelo menos o espanhol. Eu tenho vontade de fazer um disco, fazer um projeto, porque eu gosto, né? Eu gosto principalmente da Europa. Eu sou fã do Velho Continente. Eu gosto daquilo ali tudo. De vez em quando eu vou lá. Já tive a oportunidade de ministrar para aquele povo. Gosto muito mesmo. Tenho esse sonho. Legal. Até mesmo por chamar do missionário. Legal. Assim, o teu processo de composição, como se dá? Tem... O Márcio, né? Um abraço aí para o Márcio. Márcio é um cara fera. Márcio já vendeu um peixe. Falou, cara, o Márcio é a fina flor do povo, das massas. Fina flor das massas. Fina flor das massas. E eu fiquei curioso, assim, de conhecer o teu processo de composição. Como se dá, assim, cara? Como é que é a tua veia em relação à composição? Tem um tempo para isso? Existem escolhas de temas? Tem a ver com a tua vida, o teu momento e tal? Como é o teu esquema de composição? Cara, muito engraçado. Estava até falando hoje mais cedo com relação a isso. Eu não tenho... É muito espontâneo, sabe? E eu tenho facilidade, até hoje, de compor em ambientes mais caóticos. Ah, é? Mais desorganizados, entendeu? É o trânsito, é no aeroporto, é no ônibus. É no meu quarto bagunçado, violão para um lado, livro para o outro, bíblia para o outro, um livro. Sabe? Às vezes eu já parei para ir para a fazenda, já parei para ir para... Tranquilidade. Não saiu nada. Em um ambiente caótico sai tudo, vem ali. É mais ou menos assim. Bacana. Cara, para mim foi um prazer. Deus te abençoe muito e que o seu ministério enriqueça cada dia mais. Que Deus te conceda bênção e graça e misericórdia e amor. Amém. Eu que agradeço, Lincoln. Valeu. Sexta Fora. Valeu. É nóis. Tamo junto, valeu. A gente se encontra com mais um pouquinho da musicalidade desse cara feríssimo, Marcos Nunes. Segura aí. Legal. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela sua sintonia. Agradecer também nesse nosso Sexta Fora. Agradecer o grande Márcio da Som Livre, grande brother, grande abraço. Obrigado. O maior respeito pelo teu trabalho, a admiração pela condução profissional. E o grande fera Marcos Nunes aí. Muito legal esse bate-papo bacana. Obrigado aí você que ficou sintonizado com a gente. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amanhã tem mais, galera. E a clipe, se Deus assim o permitir. A gente fica com mais um pouquinho da musicalidade dele, Marcos Nunes, com a canção Festa de Crente. Legal. Uma coisa que me marcou nesse bate-papo é a gente perceber nesses meus anos todos de envolvimento com música gospel, entrevistando vários artistas aqui, pessoas ministerialmente comprometidas, é perceber um lance de resistência, persistência acerca do chamado. Às vezes você tem um chamado na sua vida e você, por uma simples luta, uma dificuldade, você abrandona o chamado e volta para as coisas rotineiras e cotidianas da sua vida. A gente percebe, por exemplo, no bate-papo com Marcos, que não foi tão fácil chegar onde ele tem chegado acerca de proclamar o reino de Deus, falar do amor de Deus, ser um cantor, através das músicas, ser instrumento de Deus. Isso é fruto de persistência e resistência no Senhor de acreditar que ele tem um chamado para a vida dele. Que você possa conhecer isso de Deus, sabe? Deus às vezes está trabalhando na sua vida para que algumas coisas aconteçam, mas que você precisa ser persistente de confiar nele. Confie no Senhor porque ele vai prevalecer aquilo que ele tem te prometido. Desfrute daquilo que Deus tem te chamado. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Paz, 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 paz e Deus pra mim.